Eu faço a primeira pergunta. Nem mais. O Ronaldo falou que odiava a concentração, que masturbação cansa mais do que seco de verdade. Ele falou isso. Você acha, por exemplo, que sexo antes do jogo atrapalha o desempenho no campo? Se atrapalha ou não, eu não sei, porque ainda não fiz. Sempre ando concentrado, então... Tudo o que você falou aqui vai ser verdade? Claro. Carol, pergunta. Será que é verdade? Carol me ajuda. É verdade, claro que é verdade. Brincadeira. Neymar, como você recebe essa fama tão cedo? O Kaká saiu de São Paulo aos 20, 21 anos, foi para um time fora. Você está ali, aos 19 anos, jogando dentro do Brasil. Como você administra essa fama, essa responsabilidade? As crianças cortam o cabelo como você. Meu irmão, uma época, tinha o cabelo como você. E aí você chegou e ele falou, eu também cortava igual o Neymar. Então, como você se responsabiliza? É forte? É difícil essa responsabilidade? É um pouco difícil, sim, porque eu não estou acostumado. Fui criado praticamente em família humilde. Então, você até acostumar com as coisas novas que o mundo te proporciona, se você não tiver Deus na sua vida, você deslumbra um pouquinho. Então, eu tenho uma família que é totalmente evangélica, de igreja, que me ensinou, que me educou muito bem. Então, acho que deslumbramento, para mim, eu nunca vou ter, por ter a cabeça boa e ter uma família maravilhosa. Obrigada. Cabeça boa e moderna. Aliás, tem um aí na plateia que cortou igualzinho. Pega ele aí. Eu vi, eu vi. Você viu? Olha. Tem uns iguais aí. Ah, ali é outro. Ali tem um. Olha lá o outro. Está igual, está igual ali. Gente, por favor. Neymar, não vou falar de futebol, não, viu? Eu quero saber. O seguinte, é incrível a paixão das suas fãs. A gente vê no Twitter, é incrível, porque tem de fã clube. É verdade. Você já ficou com alguma, assim? Não. Por aproximação de fã, já chegou perto, já ficou, já deu essa liberdade, já trocou o telefone, já se interessou por alguma que veio para cima? Não, não. Neymar? Você falou que ia ser sincero. É verdade, eu sou sincero. Sempre sou sincero. Porque deve ser uma chuva de mulher, né? Não, você não sabe o que é, B. Falar com ele no Twitter é terrível. É, não? Tem algumas que acabam me xingando. Ficam bravas. Ficam bravas. Os ciúmes. Ficam bravas. Eu agradeço o carinho que acho que estão tendo comigo. Acho que não é só em Santos, é em São Paulo, é no Rio. Enfim, praticamente em Belém, quando fui jogar com a seleção, a sede foi muito grande. Então, eu só tenho que agradecer a todos os fãs. Você já pensou se você fosse pegar todas? Não. Não ia sobrar o Neymar para ajudar. Não ia sobrar o Neymar. Ciang, eu estou louca para saber que pergunta você vai fazer para o Neymar. Neymar, eu quero saber qual foi a maior loucura que uma fã sua já fez. Tipo, de invadir o vestiário, tirar a roupa, ir para cima de você. O que já fizeram para ficar com o Neymar? Tem uma vez que eu estava em uma balada, acho que foi no final de ano, nas férias. Foi no Rio até. Eu estava ali no camarote com o meu pai, com a minha mãe. Estava curtindo o show, acho que foi do Revelação. E uma menina conseguiu pular da pista para o outro camarote do lado e pulou para o meu. E quando ela chegou no meu, ela me agarrou. Aí ela falou assim, tira todo mundo daqui para ficar só eu e você. Olha! Como? Aí eu já estava no, acho que ainda na balada, tinha muita, muita gente. Então, pô, fala, como que eu vou tirar todo mundo daqui? Aí ela não soltava e começou a me apertar, me arranhar muito forte. E falava, não, não, tira todo mundo daqui, daqui eu não vou sair. Meu Deus! Pode vir quem quiser aqui, eu não vou sair. Olha! Aí essa para mim foi a mais doideira. Mas não saiu, acabou ali? Não, 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 o segurança tiraram ela, que ela não estava meio legal. Ana Linda! Neymar, eu li em algumas entrevistas que você faz a unha, que você se depila. Você se considera um metrosexual? Ele é vaidoso, né? É vaidoso. Eu faço sim, depilo. Eu faço a unha do pé para não ter a unha encravada também e não machucar com a chuteira. Ficar limpinho, né? Tudo direitinho. Claro! Mas nada que passe do limite. Depila tudo? Quase, quase tudo. Quase tudo. Você tá que tá hoje, hein, Gabi? Que tipo de depilação? Você depila perna, braço, peito? Perna, perna, braço. O que mais? Enfim. Enfim! Ah, acabou. Que bonitinho. Você é uma gracinha, viu, Neymar? Aqui tá, Gabi. Uma gracinha. Eu te adoro. Estão me deixando sem graça, pô. Não, não. Não faz isso comigo. Você nunca vai ficar sem graça. Gabi? Ah, vou falar um pouquinho de futebol, né? Até porque... Tem que falar também. Não pode fugir, né? Poxa, até porque agora, dia 1º de novembro, sai a lista dos 50 candidatos ao melhor jogador do mundo e já se especula que Neymar está entre os 50. Quem vai votar? O povo? É, da FIFA, são os... Eu voto em você. Eu também. Você também, né? Eu voto em você. Todo mundo vota aqui. E vai ser a primeira vez que um jogador que atua só no Brasil, que existe essa resistência da diretoria do Santos, o Cacá já foi considerado, mas jogava fora, né? Mas você é o único brasileiro que atua em solo nacional e pode ser o melhor do mundo. Se isso for verdade mesmo, estou muito feliz por ter saído essa notinha, mas se for verdade mesmo, eu vou ficar mais feliz ainda. Foi o que eu sempre falo, agradecendo sempre a Deus pela saúde que tem me dado, por não me machucar, por estar sempre me protegendo. E eu espero continuar fazendo o meu trabalho, que é jogando futebol. Só completando, você se acha melhor que o Messi? Não. Comparando, Neymar ou Messi? Neymar. Não, Neymar, Neymar. Olha, eu acho espetacular. Aliás, passamos aqueles trechos de vídeos. Como é que você faz assim com as perninhas? Ele é a bola e leva a bola. Agora, Neymar, você não fica às vezes meio indignado? Porque todos os jogadores dos outros times querem derrubar você, querem te machucar. Eu fico indignada em casa. Que absurdo. Será que o... Quem é aquele que apita? O juiz. O juiz. Será que ele não vê e não sai com as pessoas? Porque eles todos têm marcação severa em cima de você. São muitas faltas. E, às vezes, uma mais forte que a outra. Se eles não derrubarem você, ele não fica satisfeito. Não, mas o futebol é assim. O futebol é de contato. Então, minha função é driblar em busca do gol. Eles é marcar, fazer a falta, parar a jogada. E tem hora que você acaba sofrendo muitas faltas. Rodízio de cartões amarelos. Um absurdo. E tem hora que você acaba perdendo a cabeça, fazendo besteira. Foi como eu fiz recentemente. Eu sei que foi um ato totalmente errado da minha parte. Já sei disso na hora. Já fiquei muito arrependido de ter deixado meus companheiros na mão. Que estavam precisando de mim. Mas é que tem hora que você não aguenta. Tem hora que você acaba explodindo. Mas agora tem que... São coisas que eu estou aprendendo com 19 anos. Enfim, quem tem mais idade do que eu também aprende cada dia que passa. E foi mais um dia que eu aprendi. Que eu tenho que fazer as coisas ao contrário. Bonitinho. Eu vou pedir para todos aqui. Nós vamos olhar ali. Porque nós temos mais um vídeo do artista Neymar. Roda aí! Ele já ganhou o status de pop star. Brilha dentro. E fora de campo. Neymar da Silva Santos Jr. ainda nem completou 20 anos. E já faz um sucesso com a mulherada. Ainda mais quando aparece assim. É certo que ele é vaidoso. E para ficar bonito, decidiu ousar nos cabelos. Há exemplos de outros jogadores que já capricharam nos cortes exóticos. Como Ronaldo, Wagner Love e David Beckham. Neymar chama a atenção com seu moicano. Que já teve várias fases. Loiro. Com chapinha. E até com tranças. Eu gosto mais assim. É Neymar. Mas você sabia que tem gente tirando sarro do seu penteado? O Neymar é um cara, eu não é parceiro. O cara que está criando moda. Esse cabelo é muito feio. A mulherada fica louca em você. Eu fico impressionado com isso. Mas na verdade eu acho que é pelo pé ali. Pelo talento que você tem com a bola. E a gente espera muito do seu futebol. Não só eu, não só o Jorge. Mas como a nação brasileira. E é isso aí. Tamo junto, meu parceiro. Muito mais felicidade para você. E cara, você é até bonitinho, pô. Cara, a presença. Tudo bem, eu não acho. Mas cuidado com essa canela aí, bicho. Que os caras te batem muito no Neymar. Cuidado, bicho. O Brasil precisa muito de você. Beijão, garoto. Beijo, Hebe. Valeu demais. Obrigado, Jorge e Matheus. Atualmente no Santos e disputado por Real Madrid e Barcelona, Neymar divide seu tempo entre o futebol e o filho que nasceu há dois meses, Davi Luca. O menino é afiliado de outro grande craque, melhor amigo de Neymar, Paulo Henrique Ganso. Olá, Hebe. Bom, eu sou suspeito a falar desse garoto, desse menino, do meu irmãozinho mais novo. Ai, que bonitinho. Mas eu sei que eu posso contar com ele em todos os momentos. Fiquei muito feliz pelo convite de ser o padrinho do filho dele, do Davi Luca. Eu posso dizer que a gente já fez várias coisas engraçadas, várias histórias dentro e fora de campo que faz a gente muito feliz, faz essa amizade ser cada vez mais forte. Falar que eu amo esse moleque e peço até desculpa por, às vezes, dar um escorregão com ele ou vacilar, mas ele sabe que pode contar comigo a qualquer momento da vida dele. Deixar um grande beijo para ele e para você também. E Neymar não esconde de ninguém que é viciado em Twitter. E é na internet que ele conversa sempre com uma pessoa muito especial. Eu te admiro muito como jogador e eu espero em Deus que você brilhe muito nessa sua jornada, que você traga títulos para a gente, para esse povo brasileiro. Que você coloque um sorriso na cara de um monte de meninos aí que sonham um dia se tornar o que você é hoje para a gente. Deus te abençoe, você é um divo! Ai que coisa linda, né? Show, show, show de velho. Nossa, quando você sai dali do gol que você... Bom, ali acho que não dá, né, para sentir nada, só emoção. Porque deve ser uma delícia fazer o gol, né? É sempre muito bom estar fazendo o gol. Primeiramente, agradecer a essas pessoas maravilhosas que falaram. Jorge e Matheus, tive a honra de poder conhecê-los. A Cláudia Leite também, que eu chamo ela de diva. Claudinho é uma paixão, era uma paixão. E o Ganso nem se fala que é o que ele falou ali, ele é meu irmão mais velho. A gente está sempre junto. E mando um abração para ele. Isso, isso. Cianguinha, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Vendo um pouco da sua história, eu queria saber quando você descobriu o talento, quantos anos você tinha? Foi bem novinho, seu pai te deu uma força, viu que você era talentoso mesmo. Quantos anos, mais ou menos, você tinha? Meu sonho era sempre ser jogador de futebol, seguir os passos dos meus ídolos. Quem são os seus ídolos? Idolatrava, ele era o Robinho, sempre idolatrei o Robinho, desde pequenininho. Ah, eu gosto tanto dele. Enfim, eu tenho... Falar de ídolo, vou ficar falando o dia todo. Tenho o próprio Cacá, tenho o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho. Cacá também é um orgulho para nós brasileiros, né? É o Cacá é o cara. E desde os seis anos de idade que eu comecei a jogar futebol. Seis anos? Comecei com seis anos. E sempre fui jogando, fui indo, passando de clube em clube. E acabei chegando no Santos com 12 anos. Aí do Santos foi ali que eu comecei a levar sério de verdade. Ê, beleza! Eu tenho um sexto sentido. Eu, quando gosto das pessoas, eu sei por que eu gosto. Não é porque você é o craque, que você joga lindamente. Claro que isso influencia. Mas desde a primeira vez que eu te vi, e aquela vez que você foi no meu programa, ainda no SBT, seu pai, eu disse, esse menino é um espetáculo. Você tem um caráter. Isso é muito importante. Caráter. Muito obrigada. Muito obrigada. Caráter. Ele é do bem. Ele é do bem. Você é uma pessoa do bem. Então, eu tive um sexto sentido. Então, eu disse, 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 eu disse,